Pichu, o pokémon ratinho minúsculo. Ele não é hábil em armazenar energia elétrica. Qualquer tipo de susto faz com que ele descarregue energia espontaneamente. Pichu pertence à segunda geração dos pokémons e seu número na Pokédex é o 172. Ele é do tipo elétrico e sua fraqueza é para o tipo terra. Podem chegar a pesar até 2 quilos e medir 30 centímetros de altura. Pichu evolui para Pikachu em qualquer level por meio de amizade alta. Biologia Pichu tem pelo amarelo claro, bochechas rosadas, cauda preta curta e orelhas grandes com bordas pretas. Seu pequeno tamanho pode confundir qualquer treinador novato, mas seu choque pode paralisar até mesmo humanos adultos. A energia elétrica que se concentra em suas pequenas bochechas é muito forte. E assim como o Pikachu, a eletricidade que nelas fica armazenada é conduzida em direção a sua cauda, que é muito curta. E por isso ele costuma se machucar já que a energia elétrica não é conduzida corretamente. Então se usasse trovão acabaria enfraquecendo. Pichu carrega eletricidade com mais facilidade em dias de tempestade do que quando o ar está cego. Na verdade, pode-se ouvir o som de eletricidade estática nas bochechas deste Pokémon. Sabe-se que quem descobriu que Pikachu tinha pré-evolução foi o Professor Aune. Quando este Pokémon está se divertindo, eles podem descarregar eletricidade juntos, criando uma chuva de faíscas. Nesse caso, o Pokémon começará a chorar ao se assustar com seu espetáculo brilhante. Pichu não é muito hábil em armazenar eletricidade e muitas vezes a libera acidentalmente quando está feliz ou com medo. Qualquer tipo de susto fará com que ele descarregue energia espontaneamente. Se Pichu é muito jovem e durante uma luta lança um ataque elétrico, é comum que ele se machuque, pois ao contrário de seus coespecíficos evoluídos, ele não tem resistência para suportar sua própria energia. Pichu vive em florestas abundantes em água, onde existem muitas macieiras e vagas, juntamente com as suas formas evoluídas Pikachu e Raichu. Eles são guardados de perto pelos seus pais e por isso não é muito comum encontrar uma natureza. Pichu se alimenta de frutas penduradas nas árvores, da mesma forma que Pikachu, para fazê-las cair, ele libera choques elétricos. Etimologia Seu nome é semelhante ao de Pikachu, sem a sílaba central, K, formando o que seria um diminutivo do nome Pikachu. Clepha O Pokémon forma de estrela. Nas noites iluminadas por estrelas cadentes, ele olha atentamente para o céu, como se estivesse pensando em seu lar. Clepha pertence à segunda geração dos Pokémons, e seu número na Pokédex é o 173. Ele é do tipo fada, e suas fraquezas são para os tipos, venenoso e ferro. Podem chegar a pesar até 3 quilos e medir 30 centímetros de altura. Clepha evolui para Clefero em qualquer level por meio de amizade alta. Biologia É um Pokémon que só precisa de água pulverizada para viver. Eles vivem em grupos ao redor de meteoritos e são presas fáceis para outros Pokémons predadores. Ele é muito tímido e quase nunca se mostra, ou seus pais não querem que ele saia para sua própria segurança. Possui pelo rosa com manchas marrons nas orelhas e uma pequena cauda enrolada na parte de trás. Dizem que eles têm um ótimo senso musical e podem aprender todos os tipos de músicas muito rapidamente. Da mesma forma, sabe-se que podem aprender um grande número de ataques de todos os tipos, como suas evoluções. Seu corpo é muito peculiar por ter o formato de uma estrela, reforçando a crença de que Clepha, assim como suas evoluções, vêm do espaço sideral. Dizem também que quando há uma chuva de estrelas cadentes, as Clepha podem ser vistas dançando em círculos a noite toda. Somente para quando o dia amanhecer, depois, param de dançar e saciam a sede com o orvário da manhã. Muitos também acreditam que podem viajar em estrelas cadentes e vir do espaço em uma delas. Etimologia Seu nome Clepha, é uma contração do nome de sua evolução, Cleferoi, para indicar que é sua pré-evolução. Embora também possa vir de Cleo, Clave, e Fa, Fa, a nota musical, mas Fa, também pode vir de Fere, Fada em inglês. Iglybuff O Pokémon Balão Seu corpo tem um aroma leve e é saltitante macio. Se ele saltar uma vez sequer, não consegue parar. Iglybuff pertence à segunda geração dos Pokémons, e seu número na Pokédex é o 174. Ele é dos tipos Normal e Fada, e suas fraquezas são para os tipos Venenoso e Ferro. Podem chegar a pesar até 1 kg e medir 30 cm de altura. Iglybuff evolui para Jiglipuff em qualquer level por meio de amizade alta. Biologia Iglybuff são Pokémon pequenos, seu corpo é macio e em formato de bola. Costumam morar perto de fontes de água, pois sempre tem que cuidar de suas pobres gargantas, pois quando suas canções evoluem tem que ser melodiosas e agradáveis de ouvir. Também devem ter cuidado porque se tropeçarem começarão a saltar, devido à estrutura do seu corpo, e será muito difícil pararem. O redemoinho que ele tem na testa, vai se desenvolvendo aos poucos, até se tornar o topé de que suas evoluções têm. Etimologia A única coisa que podemos dizer sobre o seu nome, é que é semelhante, e rima com o das suas evoluções. A primeira sílaba de seu nome, Ig, é a mesma de suas duas evoluções, subtraindo a letra inicial. Embora também possamos pensar que vem das palavras, Jigli, risada boba, e Burf, onomatopeia referente ao cansaço. Togepi O Pokémon Bola de Espinhos A concha parece estar cheia de alegria. Dizem que ele compartilhará boa sorte quando tratado gentilmente. Togepi pertence à segunda geração dos pokémons, e seu número na Pokédex é o 175. Ele é do tipo fada, e sua fraqueza são para os tipos, venenoso e ferro. Podem chegar a pesar até 2 quilos e medir 30 centímetros de altura. Togepi evolui para Tobetique em qualquer level por meio de amizade alta. Biologia Suas características correspondem a uma adorável criatura cheia de alegria e otimismo. Escolhe o seu treinador quando emerge do ovo, do qual nunca se separa completamente. Dizem que sua concha parece cheia de felicidade e que traz boa sorte quando bem tratado. Togepi sempre procura pessoas de bom coração e boas intenções. Togepi geralmente vive em extensos prados de grama alta com pokémons com características semelhantes a ele. Como, Igglybunf, Cleffa, Pichu ou Azuril. Pode ser por serem pokémons bebês como ele. Alimentam-se de rebentos, bobos e frutos maduros que recolhem e partilham com outros Togepi. À noite, eles se reúnem em grupos de 2 a 5 e se amontoam em um ninho de grama seca, fechando os espinhos na cabeça e escondendo o rosto e os membros dentro da concha, saltando automaticamente dela quando se assustam durante a noite, causando grande surpresa para seu atacante. Quando Togepi ou Togekis põe um ovo, Togepi cuida dele até chocar, quase tratando-o como um irmãozinho, rolando daqui para lá e dormindo ao lado dele. Dizem que esse comportamento ajuda o Togepi a evoluir mais rapidamente ao sair do ovo e a ser mais sensível às emoções durante sua evolução. Quanto mais Togepi cuidar de um ovo, mais rápido ele chocará. Não se sabe o que está sob sua casca, pois ela nunca sai. Ao mesmo tempo, acredita-se que isto sirva de proteção e refúgio. Etimologia. Seu nome vem do japonês, Tog, que significa espinhos, devido ao formato de sua cabeça, e Pi, que significa pequeno. Togetic. O Pokémon Felicidade. A evolução de Togepi. Dizem que ele aparecerá diante de pessoas bondosas e atenciosas e as cobrirá de felicidade. Togetic pertence à segunda geração dos Pokémons, e seu número na Pokédex é o 176. Ele é dos tipos Fada e Voador, e suas fraquezas são para os tipos Venenoso, Ferro, Elétrico, Gelo e Pedra. Podem chegar a pesar até 3 quilos e medir 60 centímetros de altura. Togetic evolui para Togekis por meio da Shamistone. Biologia. Togetic é inspirado em uma fada e em um filhote recém-nascido. De cor branca, com as manchas características de sua evolução, foi o Togepi quem quebrou o ovo. Agora seus pés são mais longos, com dois dedos, e possui pequenas asas que o ajudam a voar. Dizem que Togetic aparece para pessoas de bom coração, e espalha uma espécie de poeira que traz alegria a quem tem contato. Se ele não está com pessoas gentis, ele fica triste. Dizem que traz boa sorte àqueles de quem se aproxima. Este pokémon pode flutuar quase sem bater as asas. Ele pode sentir a bondade nos corações dos humanos e dos pokémons. Togetic espalha a felicidade com sua presença e traz boa sorte. Eles são altamente respeitados por todos os pokémons pacíficos em seu habitat natural. Etimologia. Seu nome vem do japonês, Toge, espinho ou farpa, e do inglês, chique, pintinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto